Reconto de História Africana, Ayeli Era uma vez um menino muito esperto que morava com seu pai em um país da África, chamado Gana. Seu nome era Ayeli. Todos os dias o pequeno Ayeli e seu pai brincavam juntos de muitas brincadeiras africanas, como terra, mar, pega-cauda, zama-zama. Eles gostavam também de cantar e seu pai até fez uma música para ele e sempre cantavam juntos e batiam palmas. Ayeli mi do culo mi do papa Ayeli Oh mi do papa Ayeli Ayeli mi do culo mi do papa Ayeli Oh mi do papa Ayeli Com a música, o pai dizia ao seu filho Que seu espírito continue a dançar Que seu espírito continue a dançar Certa noite, antes de dormir, o pai disse a Ayeli Que do dia seguinte iriam à feira Aí ele ficou eufórico e não via a hora do dia amanhecer Para que logo fossem à feira Demorou muito para dormir Pensando em tudo o que poderia encontrá-la Acordou no susto e logo falou para o papai Acorda, vamos à feira Assim fizeram Seguiram animados para a feira No caminho, ele pegou pedras pequenas para brincar de sete pedras Cantou e dançou junto com seu pai Ao chegar à feira, os olhinhos do Ayeli não paravam quietos Todas aquelas cores, todos aqueles cheiros Deixaram o pequeno ainda mais curioso Ele queria ver e pegar tudo O seu pai, sabendo que seu filho era muito curioso E parecendo poder sentir o que poderia acontecer Abaixou e com a voz carinhosa falou para a Ayeli Não se distancie, fique sempre perto A Ayeli balançou a cabeça como quem diz concordar Mas no fundo ele nem ouviu direito o que o pai falou E saiu em busca de suas descobertas Chegou numa barraca de frutas E logo viu a fruta milagrosa Que é uma fruta que tem o poder de deixar a comida ainda mais doce Olhava para aquela fruta E chegava a salivar de tanta vontade O pai logo comprou e eles saíram felizes Depois, os olhos deram conta dos belos cestos africanos Todos coloridos, cores vivas que chamavam a sua atenção Entrou naquele mundo de cestos E não percebeu que seu pai estava indo em outra direção Nas dos tecidos africanos Ali ele ficou certo tempo Até que debruçou seu olhar na barraca dos instrumentos musicais O dono da barraca estava tocando um instrumento chamado kalimba Aquele som enfeitiçou o pequeno Que ali ficou muito tempo ouvindo o som Do outro lado da feira O seu pai ao parar em uma barraca de alimentação E ver a comida fofo Que era a comida feita com banana da terra E que a Yeli mais gosta Percebeu a ausência do seu pequeno filho E ficou desesperado Correu para um lado, correu para o outro Perguntou se alguém tinha visto seu filho e nada Já suar de tanto correr E teve a ideia de cantar a música feita para a Yeli Na esperança do filho ouvir sua voz Do outro lado da feira Perdido e agora assustado Aí ele já estava ficando sem forças Ele chorava e perguntava pelo pai As pessoas e ninguém tinha respostas Até que ele lembrou-se do significado da música Que seu pai fez para ele Que seu espírito continue a dançar Que seu espírito continue a dançar E começou a cantar Cantava e dançava para ser ouvido e visto pelo seu pai Até que a voz do pai e a voz de Yeli Foram silenciando todos na feira Todos se sentaram em silêncio Para que a voz do pai chegasse aos ouvidos do filho E a voz do filho chegasse aos ouvidos do pai Até que o pai começou a ouvir a voz do filho E o filho começou a ouvir a voz do seu pai E foram cantando e dançando Seguindo a direção do som Quando se encontraram Abraçaram-se fortemente E cantaram juntos a canção A emoção foi tanta E todos ali batiam palmas Sempre que ouviam na canção A palavra Papa Passado o susto O papai levou a ele até a barraca de comida E juntos eles comeram o delicioso fofo No caminho de volta para casa A ele falou para o pai Que nunca mais queria se perder Nunca mais Obrigado por assistir 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 O que é isso?